Nenhum de nós, sem exceção, nenhum de nós está isento de pecar ou de cair, e nenhum de nós está imune a queda. Palavras do apóstolo Paulo, aquele que cuida estar de pé, veja que não caia, cuidado para não cair qualquer um de nós. Nesse sentido, qual deve ser a nossa posição diante da nossa fragilidade? Somos criaturas extremamente frágeis com relação ao pecado e à tentação. Estamos sujeitos o tempo todo à queda, e a queda tem suas consequências e suas fatalidades, e às vezes, elas são irreversíveis, e ninguém quer cometer um ato, uma infração, que seja irreversível a consequência. Quem de vocês em sã consciência, quer entrar em uma situação, em uma circunstância, ou quem de vocês querem cair em algum tipo de pecado, cujas consequências não se revertam mais, e você leve sequelas para o resto da sua vida. Ninguém aqui quer. Diante disso, qual deve ser a nossa postura? vigiar, vigiar. Esse é o tema da minha mensagem, vigiai. Então, eu queria capturar a atenção de vocês, não queria conversas paralelas, gente mexendo no celular, nada disso. Mas não só a atenção e os olhos de vocês fixos e compenetrados da mensagem, mas que o coração de vocês, seja tomado de profundo temor, temor de Deus, temor de cair, temor de pecar, temor de não ser a próxima vítima do diabo ou do pecado. Temos que vigiar, porque os dias são maus, e aquele que não vigia, é uma presa fácil, para Satanás, para esse mundo e para o pecado, para o pecado, aquele que não anda em constante vigilância, aquele que não vigia continuamente, se torna uma presa fácil, para o mundo, para o diabo e para o pecado. Você precisa aprender isto, Jesus aqui, nesse sermão, que faz parte do seu sermão escatológico da vigilância, está dando um alerta aos discípulos, e Ele fala, vigiai e orai. Muitos de vocês não têm problema com orai, muitos de vocês nutrem uma vida de oração, se pequena ou grande, fraca ou forte, se muito ou pouco, vocês oram, mas a maioria esquece do vigiai, e o vigiai vem antes do orar. Isso é a razão, porque muita gente, apesar de orar, se consagrar, buscar, vive caindo. Porque esquece de observar essa estupenda prática que é o vigiar, nem sequer sabe, sabia disso, isso existe. E hoje nós vamos aprender como cristãos, a seguir essa ordem de Jesus. O que significa vigiar? A palavra vigiar no grego é Gregório, da onde vem esse nome Gregório? Significa dar estrita atenção, ser cauteloso, tomar cuidado para que por causa de negligência, nenhuma calamidade destrutiva surpreenda alguém. Vigiar, estar em estado contínuo de alerta, estar acordado, apercebido, antenado, isso é vigiar. Não ser negligente, não ser, estar alerta, acordado. Então a ordem de Jesus é que nós estejamos, não é fisicamente, porque você pode tomar aí, você pode tomar uns energéticos e passar uma, duas, três noites em claro. Eu passo muita noite em claro, sem tomar energético. Isso não quer dizer, não quer dizer vigiar, estar despertado. É estar acordado espiritualmente. É estar sensível espiritualmente. É não cochilar, é não cochilar, é não ser um songa, é ser perspicaz, sagaz, malicioso, espiritualmente dizendo. Então a ordem de Jesus, estejamos despertos, com coração e mente alerta, vigilantes. Não baixar, não baixar a guarda, não subestimar o inimigo, duvidar, questionar, inferir, indagar, inquirir. Isso é estar alerta. E qual a razão para vigiarmos? Por que Jesus manda você estar com a guarda alta? Aqui, ali, acolá o tempo todo. Por que razão? Qual a razão para vigiarmos? Jesus mesmo responde. Vigiai, oraii. Para que não entreis em tentação. Opa! Para que vocês não caiam em tentação. O que Ele está dizendo aqui? A tentação para o pecado. O pecado, geralmente, não ocorre sem a tentação. O que precede, antecede o pecado, é a tentação. O que é a tentação? O desejo, a sedução, a sugestão. Antes de pecar, é sugerido a você que você peque. Antes de você pecar, vem um desejo para que você peque. Uma sugestão, uma inclinação, uma sedução. Então, Ele está dizendo aqui, vigiem para que vocês não cedam ao desejo de pecar. Vigiem para que vocês não cedam à sedução de pecar. Para que vocês não entrem em tentação. Não caiam em tentação. Não caiam no pecado. Prestem atenção. Então, vigiem para não atender os desejos da tentação. E porquê podemos cair em tentação? Esse versículo aqui, essa ordem está restrita para algum grupo? Isso aqui é para a comunidade, os apóstolos não, os profetas não, os clérigos, os presbíteros não. Todos estão nessa categoria. Todos podem cair em tentação. E porquê podemos cair? Ele também responde. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo, o Espírito está alerta, é a nossa parte imaterial, a nossa parte invisível. Mas a carne aqui, nossa natureza humana, é fraca. A carne aqui, é a natureza e a sua fragilidade. Portanto, existe uma batalha entre o Espírito, que está disposto e desejoso de fazer o bem, contra a tentação da carne, que em virtude da sua fragilidade, deseja fazer o mal. Então, é por isso que podemos cair em tentação, porque temos uma natureza fraca, vulnerável, manchada pelo pecado, que se inclina para o mal e para o pecado. É por isso que Ele manda vigiar. É por isso que Ele manda vigiar.